Oi, pessoal! Como a gente pode ajudar os nossos pequenos com autismo a usar a máscara da forma correta? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Tem saído nos noticiários, ultimamente, que os pais estão com dificuldade de fazer as crianças com autismo usarem a máscara. Isso porque nós sabemos que as crianças que estão no espectro têm alterações sensoriais. Sensoriais que podem ser hiperreatividade ou hiporreatividade. As crianças que têm hiper sensibilidade, elas encaram isso nas orelhas, no nariz e na boca de uma maneira muito aversiva. E faz com que elas sintam um incômodo muito maior do que o que a gente já sente. Pode ser uma sensação de pinicação, de queimação, que é insuportável para ela. Muitos lugares já estão atendendo, vendo que a criança tem autismo e deixando essas crianças ficarem sem a máscara. Mas a maioria dos lugares ainda exige como um item obrigatório. E também é bom a criança usar até para a própria proteção dela. Então o que a gente pode fazer para ajudar os pequenos a encararem essa dificuldade e diminuírem aí essa sensibilidade? Primeiro que todas as questões sensoriais envolvidas no autismo têm relação com a integração sensorial. Então é sempre bom a gente ter uma terapeuta ocupacional jogando junto com a gente, pensando junto com a gente nessas estratégias. Nas questões comportamentais, o que nós podemos fazer? Ter máscaras bonitinhas e interessantes. Da cor predileta da criança, de um super-herói, de um personagem preferido da criança. Nós não vamos deixar ela com uma máscara horrorosa, feia e que ainda é super-sufocante. Essa daqui a gente mal consegue respirar e você começa a fazer coisas e te dá até falta de ar. Então nós vamos pegar máscaras bonitinhas, máscaras neutras, se há excesso de informações e incomoda a criança. E para ela usar? Como que a gente faz? Nós vamos usar um procedimento que chama aproximações sucessivas. Como que é isso? Para tudo que a criança precisa fazer, precisa usar, mas não consegue, nós vamos habituar o sensorial, habituar essa criança a fazer bem devagarzinho. Então nós não vamos deixar a máscara para colocar só na hora que a gente for sair, que ela precisa ir em um lugar que é de uso obrigatório e fazer ela ficar vários minutos com a máscara. Na hora que você coloca, ela arranca, mas na mesma hora, ela arranca e joga. Não, para que isso? Fora que ela não entende, né? O que está rolando? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos todos os dias, durante várias vezes no dia, colocar só um pouquinho perto do rosto da criança essa máscara. E nós vamos ter um brinquedo ou nós vamos dar uma consequência muito legal para ela por nos deixar encostar a máscara nela. Então nessa hora, vocês pais vão dar muita atenção para ela, muito carinho, muita brincadeira, como uma premiação por ela aceitar colocar um pouquinho. Então todos os dias, várias vezes no dia, você vai deixar a máscara perto e vai falar Vamos colocar um pouquinho, eee, agora nós vamos brincar de jogar para cima. Agora a mamãe vai brincar com você de serra a serra a serra a dor. Agora você vai ganhar cócegas. E depois você vai colocando. Agora vou colocar atrás da sua orelha. Eee, mais um pouco de brincadeira. Agora da outra orelha. Agora das duas, por segundos. Por frações de segundos. Daí todos os dias você vai fazer isso e vai aumentar um pouquinho mais. Num dia você pede para ela só encostar, no outro dia encostar e colocar na orelha, no outro dia encostar e contar até dois, até três, até quatro segundos. Nós vamos começar muito devagar. Muito com pouquinhos. Pouquinhos momentos de sensação aversiva até ela se acostumar. E esses pouquinhos vamos aumentando para minutos. Ao longo das semanas, até o dia que ela precisar sair, não vai ser pega de surpresa. Ela já vai saber qual é a sensação e já vai saber o que é esperado dela. Gostou desse vídeo? Compartilha, porque eu acho que ele é importante para outras famílias saberem. Beijo para vocês. Tchau, tchau.